Então, item 4, processo R.T. 8.500, 7.67-2008-90. Complementação da decisão sobre o requerimento do Paraspurgo de indisponibilidade da UHS-POR. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. É só uma complementação de um dispositivo de voto de uma reunião da diretoria que aconteceu dia 19 de 2. Mas, é o caso da UHS-POR, em que nós tínhamos acatado lá um pleito, não totalmente, mas o pleito do agente, para um período em que teve um sinistro lá na barragem e a agente não conseguia entrar na área para retomar as obras. Nós consideramos um prazo, depois outro, só que o dispositivo de voto não tinha as duas determinações que estão aí agora. Embora todo o voto fosse para isso, a gente acatava parcialmente o prazo, mas não dizia que tinha que determinar a ONS a apuração dos índices mensais de disponibilidade nem que a CCR recontabilizasse. É simplesmente para fazer isso, portanto, vou direto para o dispositivo. Do exposto, considerando que a conta do processo é listado, voto por determinar a ONS que seriam reapurados os índices mensais de disponibilidade da Central Geradora, considerando os períodos aí mencionados, e a terminar a CCR a recontabilização desde o mês de fevereiro de 2008, considerando os índices mensais reapurados para a UHS-POR. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmico, a diretora, então, decidiu por complementar lá aquela decisão, no sentido de determinar a ONS que sejam reapurados os índices mensais de disponibilidade da Central Geradora, desconsiderando o período de 13 do 2 a 7 do 7 de 2008 e de 15 do 8 a 21 do 8 também de 2008, e também determinar a CCR a recontabilização desde o mês de fevereiro de 2008, considerando os índices mensais reapurados para a UHS-POR. O H-RESPOR. Próximo vídeo.